Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco do Brasil, autos do Banco do Brasil. Chegou o fim da pontuação 4 pontos para 2,5 pontos por dólar gasto ou o Banco do Brasil renova mais uma vez a pontuação máxima de 4 pontos por dólar gasto? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha para a gente aí, um likezinho para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. O Banco do Brasil sempre colocando aí uma pontuação esticada para o cartão altos do BB. Eu não sei por que o Banco do Brasil não coloca, deixa definitivo a pontuação de 4 pontos por dólar gasto no cartão altos, uma vez que esse cartão é restrito a uma quantidade mínima de clientes. Então, não tem necessidade do Banco do Brasil ficar renovando a pontuação ou prorrogando a pontuação do cartão. Basta deixar definitivo 4 pontos por dólar e pronto, ou melhorar essa pontuação que já está cansado de 4 pontos por dólar também, né? Está na hora de melhorar essa pontuação para dar um up para os clientes privates do BB. Mas vamos lá ver o que aconteceu nesse cartão do Banco do Brasil. Esse cartão é voltado para o público private do Banco do Brasil. Não significa que você tem lá no estilo 5 milhões, por exemplo, que você não possa ter o cartão. Você pode ter o cartão altos dentro do estilo com o cartão de metal do BB. Então, você pode lá no Banco do Brasil, com 3 milhões, 4 milhões de investimentos, poder ter o cartão altos do Banco do Brasil. Afinal, ele é um dos melhores cartões de alta renda do Brasil. Esse cartão pontua agora 4 pontos por dólar gasto e foi prorrogado até dia 30 de setembro de 2025. O Banco do Brasil prorroga a pontuação do cartão altos até o dia 30 de setembro de 2025. Os pontos do cartão nunca expiram e são transferidos para a Livelo. O cartão tem a conversão da pontuação de 2,5 pontos caso não seja prorrogado a pontuação. Aí acaba sendo não tão interessante essa pontuação. Mas porque qualquer cartão de alta renda hoje é 3 pontos para mais. Portanto, o Banco do Brasil traz consigo o cartão com 4 pontos por dólar prorrogado até setembro do ano que vem. Ou seja, desde quando lançou o cartão, sempre prorrogaram um ano a pontuação do cartão. Ou seja, desde o lançamento oficial do Banco do Brasil altos, ele vem prorrogando 4 pontos por dólar gasto. Ficando na margem dos cartões alta renda para mais. Acima de 3 pontos, 3,5 pontos. Então ele pontua 4 pontos por dólar gasto. A anuidade do cartão é R$ 1.440 e você pode isentar a anuidade através de gastos mensais. R$ 25 mil de gasto mensal, você isenta a anuidade do Banco do Brasil altos. Ele é feito de metal. Ele tem aí 8 cartões adicionais inteiramente grátis e com acessos ilimitados a salas VIP que eu já vou mostrar para vocês. O cartão altos do Banco do Brasil, ele vem com acessos ilimitados a salas do Lounge Key para o titular. Para os 8 cartões adicionais grátis e também 100% de convidados ilimitados. O cartão vem com acessos ilimitados a salas do Dragon Pass, Visa Airport Companion para o titular, para os 8 cartões grátis adicionais e todos os convidados ilimitados. Quando eu digo todos os convidados ilimitados é que você pode ter e levar quantos convidados quiser na sala VIP com o cartão altos do Banco do Brasil. O cartão, ele transfere os pontos para a Livelo e na Livelo você pode fazer aí a transferência para vários parceiros como esses aqui. Latam Pes Azul e Smiles, Air France KLM, Fly Blue, United, Aeroméxico, Iberia, Connect Smiles e HG Rewards, Our Core, Copera, Dots. Esses são alguns dos parceiros que você pode transferir com a Livelo. Olha que interessante, legal, né? Não é legal você poder fazer a transferência dos pontos para a Livelo com esses parceiros? Pois é, cada um tem a sua jogada estratégica para poder usar da melhor forma os pontos através do cartão, no caso, o Altos do Banco do Brasil. Leandro, é difícil ter esse cartão? Olha, gente, o que eu já vi aqui no canal, o que eu posso trazer para vocês, que o cartão ele consegue os membros com 2 milhões, foi o mínimo que eu já vi conseguir. Então, com 2 milhões de investimentos, já foi possível solicitar para alguns dos membros o cartão Altos, né? O comum é 3 milhões, né? Dentro do Private, é mais interessante, tá? Mais certeza de ser aprovado. Mas, de qualquer forma, o Altos do Banco do Brasil, ele tem uma jogada estratégica do IOF do Banco do Brasil, né? Reduzido e também você pode isentar anuidade. Pelo IOF do Banco do Brasil ser reduzido e o spread ser de 4%, ele acaba sendo muito mais interessante que o Eterno do Bradesco. Porque o Eterno do Bradesco, que é o concorrente direto desse cartão, ele também tem acesso ilimitado, titular, para os adicionais, as salas do Dragon Pass do Lounge aqui, mas o Eterno tem 12 convidados por ano nas salas, né? Já o Altos é ilimitado. E o Altos tem um spread menor do que o Bradesco. O Bradesco chega a 5,5% a 6%, o Altos chega a 4% de spread. O IOF do Banco do Brasil é reduzido a 1,38% contra 4,38% do Bradesco. Ou seja, o Bradesco cobra muito mais usando o fora do Brasil do que o Altos. Então, o Altos você ganha usando ele fora do Brasil. O Bradesco você acaba perdendo usando fora do Brasil. Então, o Altos tem uma apelação muito mais forte e poderosa para se usar fora do Brasil, podemos dizer assim. E acaba sendo muito mais interessante que o Eterno, que tem 12 convidados contra ilimitados do Banco do Brasil. Se mantém essa pontuação de 4 por 4 pontos por dólar, ele empata, tecnicamente, com o Bradesco, o Eterno. Que joga para o Livelo também da mesma forma que o Altos. Porém, o Altos tem uma estratégia melhor do IOF, uma estratégia melhor do spread e uma estratégia melhor de isenção de anuidade e uma estratégia melhor de acessos ilimitados para convidados. Então, o Altos, só aqui eu já encontrei 4 pontos positivos para o Altos. Olha que legal, né? Então, o Altos do Banco do Brasil, com essa prorrogação da pontuação até setembro de 2025, acaba mantendo ele aí entre os melhores cartões de alta renda do Brasil. Logicamente que ele não ganha seu primeiro, porque tem aí o Centúrio do Bradesco, tem o Ducks do BRB, tem o Ducks Eurobike, Casa Cor, Flamengo. Mas acaba que ele está entre os 6 maiores cartões do Brasil, com certeza ele aparece. Então, se imagina um cartão do Banco do Brasil, comparando a esses outros bancos com um monte de cartão que tem aí no mercado, está entre os maiores do Brasil. Acaba sendo muito interessante e você pode ver que nem vê esse cartão espalhado, né? São pessoas que usam o cartão, é muito difícil você ver um cartão do Altos. Eu vi apenas, durante essas minhas viagens em sala VIP que eu faço, apenas vi uma única vez. Uma única vez lá em Cuiabá um membro usando o cartão, um cliente usando o Altos na sala VIP lá em Cuiabá. Foi a única vez que eu vi alguém usar o Altos. Sempre eu vejo Itaú, Bradesco, né? BRB, mas eu nunca vi cliente no Brasil, a não ser essa vez em Cuiabá um membro está usando. Então está aí para vocês uma novidade do Banco do Brasil Altos. Show de bola, prorrogado até setembro de 2025. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Abraço de hoje vai para Cláudia Santos, um grande abraço. Ivis Guilherme, um grande abraço. Sandro Motta, um grande abraço. E Glauber Silva, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí